Maternal 2, hoje nós vamos fazer o movimento das vogais que nós já aprendemos. E quais foram mesmo? Vogal A, E, I. E aí a tia Vanessa pegou aqui uma bandeja com farinha para nós realizarmos esses movimentos. E aí a primeira vogal que eu vou fazer aqui é o da vogal A. Como é que é mesmo o maternal 2? Subiu, desceu, fez o tracinho no meio. Agora nós vamos fazer a vogal E. Fez um tracinho, esticou, esticou e esticou. E a vogal I? A vogal I é muito fácil, tia Vanessa. A vogal I é fez um tracinho. Gostaram? Vamos treinar em casa?